Ó, rosca espanada, aí já vem sem cárter, isso aqui é a corrente da bomba de óleo. Aí aqui ó, asa de inseto, o comando já tá enferrujando, tudo cheio de pó. A impressão que dá é que isso aqui tá desmontado há tempos. E isso aqui ó, provavelmente a origem do problema. Bom senhores, temos aqui um cenário excepcional, extraordinário. Um motor que chega na oficina desmontado, um motor de competição. Esse seria um tipo de serviço que nós aqui da Vanguard a gente não pega. Por causa da quantidade de riscos histórico envolvido, que a gente não tem como levantar a história inteira do que acontece, de quando passou. Principalmente pelo fato de já tá vindo desmontado. Então esse é um tipo de serviço que eu não faço. A não ser que seja de um motor muito especial, um dos meus favoritos. O V10 da M5. Um vídeo que vocês já estão pedindo há algum tempo. E eu ia gravar esse vídeo de um motor desse, em uma manutenção corriqueira. Mas temos algo um pouco diferente aqui. Então o que eu vou fazer é, nesse vídeo, até o final, a gente vai desmontar esse monstro. E a gente vai entender o que aconteceu aqui. E provavelmente vamos falar dos problemas mais crônicos desse motor. Que tá na parte da injeção. Que provavelmente foi o causador disso tudo aqui. Mas antes de começar esse vídeo, considera agora se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Se você gosta de conteúdos tão exclusivos, assim como o único V10 de produção em série da história da BMW. Época gloriosa da Fórmula 1 aqui. E não esquece de deixar a curtida, porque esse vídeo, na verdade esse serviço vai dar o dobro de trabalho. Porque eu vou ter que desmontar o motor e ainda gravar o vídeo. E a sua curtida ajuda eu ter outros vídeos iguais a esse. E vem com a gente. Então vamos lá, senhores. Aqui temos o nosso S85 B50. Um motor de uma época gloriosa da BMW. Um motor de uma época em que o slogan da BMW, o prazer em dirigir, fazia ainda sentido. As coisas foram mudando depois dessa época. A gente tá aqui em 2004. E a BMW tava com a Sauber na Fórmula 1, durante o desenvolvimento dessa plataforma. Não necessariamente no lançamento. Eu não vou lembrar os números em detalhes aí, mas era essa época, certo? Essa época a gente tinha os três grandes sedãs alemães. A gente tinha a RS6, a gente tinha a classe E AMG e a gente tinha a M5. E cada um desses grandes fabricantes chegaram a desenvolver motores de alta eficiência volumétrica, que corresponde a alto potencial de potência, da sua maneira. Cada um trabalhou de uma forma diferente. Seguindo uma filosofia que tem bem alemã, bem teimoso. Os caras não mudam as coisas. A gente tinha a Audi já trabalhando com os motores turbo comprimidos. Então o RSC dessa época começou com um V8 biturbo. Chegou a ter um V10 biturbo, depois baixou para V8 biturbo. Mas, enfim, a Audi atingia o preenchimento do motor com pressão positiva. Que nem eles faziam desde o primeiro cinco cilindros, que eu já mostrei aqui no canal o início da divisão RS da Audi. Vou deixar o link lá. Era carro turbinado desde o início. O link tá aqui, acessa lá, que era do RS2. No RS6, essa foi a filosofia da Audi, certo? A Mercedes, já com a AMG, a gente tava aqui. Na verdade, a gente tá aqui, assim, houve uma mudança. No lançamento, ali em 2004, a AMG trabalhava com os motores com um deslocamento mais avantajado, 5.5 litros, mas também usava os compressores, os supercharges. Então trabalhava com um pouquinho de pressão positiva, não muito. Mas depois, no meio da vida útil da M5, eles mudaram. E aí lançou o M156, que era basicamente deslocamento. 6.2 litros, faz um cilindro grande e põe ar lá pra dentro da maneira mais clássica possível. Deslocamento, certo? E aí eles fizeram o motor com uma das maiores litragens ali, entre os germânicos. Já a M5, sempre teve a sua filosofia em termos de borboletas individuais, coletores bendimentos. Coletor da AMG, do M156, não é esse coletor aqui, não tem nada a ver. BMW tava preocupada em extrair potência com eficiência de fato, não com tamanho, mas sim com... Não era um halterofilista, e sim um corredor de olimpíada, de atletismo. Enfim, e aí a gente vê tudo isso nessas áreas aqui, de como que eles projetaram esse motor, certo? V10 5 litros com uma taxa de 100 cavalos por litro, que já era muito nessa época, aspirado. Não tem turbo aqui, certo? E aí a gente vai passar agora, antes de eu começar a desmontar essa maravilha dos anos 2000, eu vou começar a mostrar os diferenciais da BMW em relação à concorrência. no projeto do motor, começando pela admissão. Então vamos lá. A gente tá falando de um motor aspirado, 5 litros, com o diâmetro do pistão maior que o próprio curso, então um motor que acaba também girando bastante, eu vou mostrar isso nos comandos, mas vamos começar aqui pela borboleta, certo? Nós temos 10 borboletas aqui, e o atuador da borboleta é esse motor aqui, um motor que veio da divisão Motor Hard, esse projeto desse motor aqui, desse atuador, super rápido, certo? Então, por que a BMW complicou o negócio e não botou só uma borboleta, ou talvez uma borboleta para cada bancada, ou seja, duas, e botou 10 borboletas aqui, certo? Bom, você tem que entender como se a borboleta fosse o cordão umbilical entre o pedal do acelerador e a vontade do piloto, driver's wish, inclusive esse é o nome das tabelas de pedal em qualquer mapa aí de Bosch e Siemens, driver's wish, o desejo do piloto versus a realidade, né? Então quando você aperta o pedal do acelerador, a gente tem dois motores desse aqui, a gente percebe aqui o embobinamento e tal, e aí rapidamente, esse aqui é um motor de atuação muito rápida, né? Ele vem, aqui está o motor, aqui a caixa de engrenagem, provavelmente o sensor de posição está aqui nesse eixo, certo? Deve ter uma engrenagem passando, ligando o motor aqui com a parte superior, não sei se vocês estão olhando desse ângulo aqui, seria legal eu desmontar isso, mas não vou desmontar, tá? Porque não tem problema aqui, eu não quero causar novos problemas, certo? Mas esse é um atuador muito rápido, de resposta, de moto mesmo, né? Então no momento que você dá o comando da sua vontade para o motor, o motor tem que reagir, ele vem, vem aquele comando aqui no atuador, o atuador puxa esse cabo. E aí, ao mesmo tempo, para cada um dos cilindros, nós temos uma porta, certo? Que é a borboleta, ela que vai controlar a quantidade de ar que vai entrar no motor e vai corresponder à quantidade de potência ou carga que você está submetendo ao motor. Só que essas coisas não acontecem instantaneamente, o ar ele não entra instantaneamente, ele não teleporta da parte aqui que ele está parado, sem carga, sem inércia, certo? Parado para dentro do cilindro magicamente. Ele tem que começar o seu ar preguiçoso, ele tem que começar o seu movimento, aí ele começa a encontrar uns lugares para ele se escorar, que é essa parte aqui dos formatos que a gente tem de condução dos dutos de admissão, a gente tem as cornetas aqui em cima, que são bonitas no pleno. Já mostrei coisas parecidas lá no vídeo da Modena para vocês, o princípio é o mesmo, o ar que entra na Ferrari é o mesmo ar que entra na BMW. E aí você consegue, você começa a ter que criar mecanismos e formatos, como se fosse um tobogã, certo? Para o ar escorregar lá para dentro o mais rápido possível, certo? E uma das maneiras de você fazer isso é você criando pequenas portas. Dividir as portas de um grande estádio, eu já usei esse exemplo lá na moda, né? De você imaginar que a gente tem uma final de Libertadores, tem lá o Morumbi, o Maracanã, se você mora aí no Rio de Janeiro, ou o Beira Rio, se você está lá em Porto Alegre com os meus conterrâneos, e aí você precisa botar 60 mil pessoas assim, agora, abriu as portas, tem que entrar 60 mil pessoas lá para dentro, certo? Se você tiver uma porta, imagina o funil que vai ser, as pessoas são as moléculas de ar, tá? Se você tiver o estádio dividido com portas, é muito mais rápido você encher. Então isso acaba dando aquela resposta de acelerador plena, assim, ó. E quando você aperta o pedal do acelerador, o motor está aceso na hora, é instantâneo. Então você tem uma atuação rápida do motor e você tem o cilindro sendo preenchido rapidamente. E essa filosofia é muito comum em competição, motores de Fórmula 1 têm, obrigatoriamente, borboletas individuais para você ter essa resposta instantânea de pedal, e a BMW utiliza isso desde a época que eles criaram a divisão da Motorsport. Isso aqui é um pedigree da BMW. A Mi M5, que é seis cilindros, também tem borboletas individuais. Existe a discussão da M3 e 36, que nos Estados Unidos saiu com uma borboleta, e no modelo europeu, que é, às vezes, duas vezes o valor da americana, são borboletas individuais. Então a resposta entre esses dois motores, apesar de serem os mesmos, são diferentes. O motor europeu, por ter borboleta individual, está sempre cheio. Certo? Certo. Só que isso é só o início da parte de eficiência desse motor. A MG só tem uma borboleta. O M156 tem duas, fica aqui no meio, aqui tem dez. Depois, o que vale continuar falando aqui, ainda na parte de admissão? A gente tem um motor com injeção indireta, então aqui eu tenho a flota com os injetores, vão ser um para cada cilindro, e são bicos de injeção indireta comuns. Nem você tem carros aí desde a década de 90, certo? Como é que esses daqui são menorzinhos do que aqueles bitelões, assim, de ferro, de cor de ferro, que estão na minha M5 e na minha M850, por exemplo. Mas esse daqui costuma ser os problemas dessa geração de motores, porque esses bicos de injeção indireta, eles costumam travar abertos. Eu tenho a flauta de combustível aqui, nessa mangueira aqui eu tenho uma ligação direta lá com a bomba, a bomba está injetando o combustível e está pressurizando esse combustível. Eu não lembro a pressão de operação, deve ser por volta de seis bar aqui. Então a gente tem uma pressão aqui, empurrando o combustível aqui na parte de entrada, aqui no bico de injetor, e o injetor ele tem que abrir e fechar para injetar um pequeno spray, certo, uma névoa de combustível, que vai variar, essa quantidade vai variar de acordo com a quantidade de ar que está entrando no motor. Então, quanto mais ar, mais combustível vai ter que ter. E ele tem que abrir e fechar e ele trabalha pulsando, certo? Ah, está na marcha lenta, ele está assim, está acelerando, ele começa a bater cada vez mais rápido. Você já deve ter visto aí pelo menos uns vídeos aí nas cubas aí de injeção. O problema é que esse cara aqui, ele costuma com o tempo, com o uso, com o desgaste interno das coisas, e aí existe a questão, ah, é por causa do etanol. Ah, tá, mas o etanol corrói tudo. Aí você vai ver qualquer análise de etanol em contato com partes metálicas, você vê que ele não tem poder de corrosão. Então como é que o etanol corrói as coisas? Não, porque o etanol resseca as coisas. Ixi, ó, não vou entrar, isso aqui não é o objetivo desse vídeo, entrar nessas polêmicas aí. Existem alguns estudos acadêmicos que estudam a reação do etanol com diferentes metais, o seu efeito de eletrólito, o seu efeito higroscópico em absorver umidade e aí trazer a questão de um eletrólito que tem potencial de conduzir a eletricidade e começar os processos de corrosão galvânica entre os metais, os diferentes metais que a gente tem aqui, essa flota de inox, a gente tem aqui os componentes internos aqui. Esquece, esquece, volta, volta pro vídeo. Mas ele trava aberto, certo? E aí quando ele trava aberto, a gente tem aquela pressão de 6 bar aqui, ó. Isso aqui vira um chafariz, irmão. E aí começa a encharcar o cilindro lá dentro de combustível. O motor começa a falhar e existem casos que não tem volta. E eu acho que é o problema aqui, tá? A gente não chegou, ó, tô com o motor aqui montado, os cabeçotes estão aqui, os parafusos estão tudo apertados. A gente não chegou lá embaixo. Mas eu acredito que seja o problema, porque é o problema crônico, é a primeira suspeita, né? Isso aqui é o coronel mostarda na biblioteca com a faca. O que geralmente acontece quando dá esse problema é ou lava a parede do cilindro e perde a lubrificação entre o cilindro e a camisa, e o pistão e a camisa, certo? E aí os dois começam a se gastar e aí acabou a compressão e acabou o motor. Ou também tem casos que a quantidade de combustível que entra é tão grande que o combustível acaba virando um calço pro movimento do pistão, né? E aí você tem o calço hidráulico, coisa que eu já falei nesse vídeo aqui de um motor AMG com calço hidráulico. Vou deixar o link aqui pra você dar uma olhada, certo? Eu não sei o que aconteceu aqui. Pode ser um dos dois. Esse motor veio condenado pra gente. Então é isso. Eu gastei mais uns 10 minutos falando só da parte de injeção direta desse motor e eu sequer comecei a desmontar ele ainda. Vamos avançar. Depois vamos falar das verdadeiras portas do motor, que são o mecanismo de válvulas. Esse daqui é a sua interação entre o motor, que chama o acelerador e o corpo de borboleta, certo? Por aqui você comanda o que o motor vai fazer. Mas quantas pessoas vão entrar de fato nas portas? Tá aqui. Que a gente tem o comando de admissão e a válvula de admissão controlando a abertura pra entrada da mistura ar-combustível lá dentro do cilindro. E aqui a gente tem um outro indício de que esse é um motor de competição, não é um motor ordinário pra uso do dia a dia. Pelo perfil, o formato do comando. Então o projetista do motor, ele quando projetou esse motor, ele calculou a quantidade de entrada de pessoas ou moléculas de ar lá dentro do motor e calculou o tamanho do momento de abertura da porta. O quão grande é essa porta, que vai ser a válvula, que eu vou te mostrar quando eu sacar o cabeçote. Mas também o mecanismo de quanto que a porta vai abrir, quanto tempo ela vai ficar aberta. E isso vai controlar a entrada das pessoas, certo? Esse aqui é o comando. Se você olhar o comando, pra quem tá acostumado a olhar comando, né, ver isso aqui todo dia, aí você olha esse comando aqui, aí você vê, uau! Comando cabeçudo. Falando aqui dessa parte aqui, ó, que vai fazer o levantamento da válvula. Só que aí o engenheiro, se você ver, esse formato ele nunca vai mudar. Então a gente vai ter aqui pelo ângulo um momento de abertura, o início de abertura, o pico e a queda. Então aquele movimento da porta, assim, ó, ou da válvula, certo? E isso é fixo. Uma vez o cara projetou e forjou esse comando e fundiu ele numa peça, isso aqui deve ser o quê? Ferro? É, tá oxidando laranja e alguma liga ferrosa. Você não vai mudar mais o mecanismo, o momento de abertura dessa porta, certo? Isso significa que o motor vai ter uma eficiência em relação à velocidade dele. Então você acaba tendo aquelas curvas de torque que elas são assim, ó. Você vai ter lá um pico de eficiência, ah, eu botei um comando 272, beleza. A curva, o pico de torque desse motor vai deslocar para as altas rotações, embaixo ele vai ficar uma porcaria e dependendo do overlap que você estiver ali, ele vai começar a ficar embaralhado. blá, 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 né? Então assim, uma vez construído o comando de admissão, já era. O motor vai ser daquele jeito, né? Só que isso aqui é um carro de rua. E tem a questão das emissões também. A legislação já estava começando a encher o saco aqui. E aí os caras criam mecanismos para fazer assim, ó. Você tem aquele pico de eficiência, 5 mil rotações, 4 mil, 6 mil e tal. Só que você tem aqui, ó, a curva baixa em mil, 2 mil, 3 mil rotações e o motor não tão bom em 7, 8 e 9. Esse motor gira 9, tá? E aí o que você faz? Você põe um variador de comando de válvula, certo? Que vai levantar essa curva embaixo e um outro variador para levantar a curva lá em alta. Então mudando o momento de abertura ou a fase do comando de admissão e exaustão. E aí com o mesmo comando, sem mudar o formato, mas mudando o momento de abertura, você começa a ganhar mais eficiência em baixas e em altas rotações. E quem que faz isso? O VANOS. Então, senhores, aqui, ó, na ponta do comando, no sincronismo da corrente que está ligada lá, o verabrequim, que eu vou movimentar agora o verabrequim, a gente tem um dos VANOS mais loucos da história, tá? Esquece o VANOS do S62, da McLaren F1. Esse aqui é o louco. Olha isso daqui, senhores. Dá uma olhada. Primeiro, a gente tem uma corrente só, certo? Ligada no comando de admissão aqui. E eu tenho a ligação, o sincronismo entre o comando de admissão e exaustão feito por engrenagens. Isso daqui é competição, senhores. Ou também caminhão a diesel. Mas dá uma olhada na variação de fase. Eu vou girar. Aqui a gente está sem pressão hidráulica. A gente tem as duas solenagens injetando pressão aqui. A pressão de óleo vem por esse... Tem um tubo aqui que liga nesse parafuso. Esse parafuso é vazado para passar óleo dentro e utilizar a pressão hidráulica do óleo para fazer... Olha lá, já caiu. Está vendo? Vazado, o óleo entra aqui e essas duas solenóides controlam a passagem de óleo para esse cara aqui. Para movimentar esse pistão aqui. que vai fazer esse movimento. Olha isso, senhores. Nossa senhora. Fala sério. Um dos vanos mais complexos da história. Porque o movimento dele de atuação ele não é radial, que nem é 99% dos variadores de comando. Ele é axial, senhores. Ó. Fala sério. Ó, comando de... Os dois comandos estão parados e eu estou girando o vira. É porque não tem pressão de óleo, tá? Mas aí você percebe que a variação da fase ou o momento aqui, ó. Agora eu vou... Agora travei, né? Agora você vai ver esse comando ou esse, não sei, se movimentar. Olha lá. Agora eles começam a movimentar. Então existe um atraso na atuação dependendo da posição desse cara no momento das aberturas das válvulas de admissão e exaustão, né? A gente tem aqui, ó. E1 e A1. Aí as pessoas confundem, né? Acho que E de exaustão e A de admissão. Não, é em, que é em alemão, entrada e aus. É saída ou descarga, né? Então não é admissão e exaustão, é entrada e saída. Certo? Olha isso, não! Olha isso! Olha que beleza! Olha isso, irmão! Ah! Fala sério. Então os caras falam que o motor V8 da M3, ele é o irmão gêmeo desse cara com dois cilindros a menos. Mas não é. Porque não tem esse vanus lá. É um vanus de atuação radial. Aqui é esse, esse aqui. Esse aqui é só nesse V10 aqui. Outras coisas que chamam a atenção aqui no comando, a roda fônica aqui para os sensores de fase, né? Jogo logo na entrada. E também o mecanismo dos tuchos. São mecanismos invertidos. Então a gente tem o tucho. Não é aquela... O shim, né? Ou a pastilha, né? Dentro do copinho com a atuação do tucho lá embaixo, né? Não tem pastilha. É o próprio copo que tem uma pista em cima dele. Área de extrema pressão, tá? Ser de lubrificante bom para atuar aqui. E aqui a gente não tem os problemas que a gente tem na MG. De comer comando. Esses comandos, apesar de ter, assim, uns pontos de ferrugem superficial devido à exposição, a gente está com os comandos aqui, ó. Perfeitos. Também a gente não tem o Valvetronic, que é uma outra coisa. Porque a competição não tem que complicar. Talvez tem que complicar um pouco. Mas o suficiente. Mas, senhores, bom, vamos lá. Agora o que a gente vai fazer aqui é começar a desmontagem para fazer o diagnóstico. É por isso que a gente está aqui. Não desmontei o motor do carro? À toa. O motor passou por uma falha catastrófica. Pelo menos é isso que a gente acha. Outra coisa que eu preciso falar desse motor, que é característico da BMW M. A gente não vê essa preocupação na MG, que é bruta. A gente não vê essa preocupação na Audi, que já está com turbo compressor. Isso aqui não faz diferença nenhuma. BMW, ela está em preocupação na entrada, que eu já mostrei nas borboletas, e na saída dos gases. E aí a gente tem aqui um legítimo coletor de competição equalizado. E a gente percebe na complexidade das formas. A gente tem aqui um coletor de um lado, então tem um, dois, três, quatro, cinco cilindros. E veja como o negócio parece uma medusa. Isso porque existe uma preocupação para que esse cilindro, que está mais longe, tenha o duto com o mesmo comprimento desse cilindro, que está mais perto. Então você tem toda essa serpenteada para que... Não o comprimento, mas o volume seja o mesmo. E aí os pulsos de combustão chegam de maneira equilibrada. E aí eles vão causar o efeito scavenging, que eu expliquei... Ou os feitos de escoamento lá dentro do cilindro, que eu expliquei no vídeo da Porsche 911. Vou deixar aqui, é para você entrar e dar uma olhada nesse vídeo aí. Mas a BMW se deu o trabalho para fazer um coletor super complexo, porque além de ele ter o mesmo comprimento, ele tem que ser serviceable ou de fácil manutenção, certo? Eu preciso, por exemplo, acessar esse parafuso. Então a gente percebe que o coletor tem que dar toda essa volta aqui para eu ter acesso a esse outro parafuso aqui, ou a esse parafuso. Então não pode ter nada na frente para o técnico conseguir apertar esse cara lá no cabeçote. Outra coisa, a gente percebe que todos os dutos chegam aqui nesse merge collector, ou o coletor de união. Teve alguns coletores da minha M5, por exemplo, eles não tiram essas ligas ferrosas aqui. Eles utilizam o Inconel. Chegaram a utilizar a Inconel em carro de rua. Naquela M5, a minha. Essa daqui já não parece ser de Inconel, não sei se é Inconel. Pela oxidação, eu acredito que seja alguma liga de aço resistente à oxidação. Mas também não é 304. Então isso daqui vai trazer uma eficiência. O motorista não vai ter restrição para os gases saírem. Pelo contrário, a gente vai criar pelos pulsos aqui uma espécie de vácuo que vai ajudar para quando a próxima válvula de exaustão abrir, açugar os gases. E aí você tem o overlap das válvulas e aí você vai criar uma velocidade maior para dentro do cilindro. E o motor vai começar a admitir, vai começar a botar mais ar do que 5 litros lá para dentro. Pequenos percentuais, 4, 5% a mais do que os 5 litros que tem originalmente. Isso é calculado. E aí você tem tabelas desse motor, que são as tabelas de eficiência volumétrica do motor que passam dos 100%, 104, 110. Isso eu já mostrei também no vídeo da F12. Quando eu remapeei a Ferrari F12, que tem um V12 maravilhoso lá com o coletor bem dimensionado e aí as pessoas vão e melhoram ainda mais essa parte do que o original, trazem mais fluxo, a gente vai lá nas tabelas de eficiência volumétrica, pegam e aumenta, por exemplo, 10%. Faz o motor enxergar essa quantidade extra de ar, achar que isso é normal e aí ele completa com combustível. Enfim, a gestão de carga está mais afiadinha e isso é físico que tem uma consequência na programação. Vou deixar o vídeo da F12 para você ver aqui e eu mostro a tabela lá no vídeo. Está lá a tabela, eu acho que está lá. Será que eu mostrei essa tabela? Não lembro agora mesmo. Enfim, BMW M é a única que faz isso. MG, RS, está nem aí, filosofia é outra. Deslocamento ou pressão positiva. Próximo dia aqui, continuando os trabalhos de desmontagem, o Wilson já tirou os dois cabeçotes e várias coisas já chamam a atenção aqui. Primeiro, coisas gerais relacionadas só a esse motor. O processo de molde, de fabricação desse cabeçote, utiliza aqueles moldes feitos de areia. E é muito interessante a gente ver a perfeição que a gente tem nas curvas, na extração das peças, toda essa granulação que eu tenho aqui na parede, que dá essa textura, tanto na parte interna quanto na parte externa. Isso aqui é tipo de italianos, italianos que costumam fazer esse negócio desse jeito. Pouco usinagem, usinagens bem precisas, sem rebarba. Depois a gente dá uma olhada aqui na parte interna dos dutos de admissão, o padrão que a marca de usinagem deixou super perfeito em cada um dos cilindros, o mesmo padrão, os dutos com aquela ponta de faca. Percebe-se que muito tempo foi gasto para trazer essa peça para um nível de mais perto da perfeição possível. Isso é um tipo de análise que só o louco faz. É um cara que é meio pirado da cabeça, que gosta de ver essas coisas aqui. Enfim. Depois a gente, os tuchos, que nem eu falei, né? Aqui os copinhos sem as pastilhas, as pastilhas fazem parte do próprio tucho. Outra coisa que chama a atenção aqui desse motor é a questão da lubrificação. Qualquer análise visual de lubrificante é sempre uma análise superficial. Se você quer fazer uma análise de lubrificante decente, você tem que mandar uma amostra para o laboratório. Aí você vai analisar níveis de contaminação, quantidade de metais que estão presentes, quais são os metais, alumínio, cobre, ferro. E aí você investiga de onde que vem, quais são os componentes que são compostos por esses materiais. Oxidação, entre outros fatores que o olho não consegue ver, certo? Então aquele negócio de você pegar o olho assim e falar, hum, está na hora de trocar. Balela. Mas, se você dá uma olhada na superfície desse cabeçote, está como se fosse saído de fábrica. O motor está com um aspecto da parte de lubrificação perfeito, o que diz respeito ao cúmulo de borra, não existe aqui. Então, se esse motor deu problema, que eu ainda não mostrei para vocês, mas eu já acessei ele aqui, eu vou falar na sequência, eu diria que o mau desempenho do lubrificante não foi, certo? Isso tem a ver com lubrificação, vou explicar daqui a pouco. Depois, continuando, geometria da câmara. É uma geometria que lembra aquela geometria meio que do reme, do hemisférico, né? Aquela do semi-hemisfério, quando a gente tem esse tipo de cava aqui, né? Quatro válvulas por cilindro, duas de admissão, duas de exaustão. Uma preocupação absurda com o fluxo e o do comportamento do ar aqui dentro. Aí a gente percebe também a parte de carbonização, certo? Carbonização é esse negócio escuro aqui, que se acumula com mais frequência aqui da vela para trás, junto das válvulas de exaustão, certo? Daqui para cá, a gente costuma ter um depósito de carbono. Se eu ficar cutucando ele, ele começa a se desprender, como se fosse uma espécie de rapadura, sei lá. Essa carbonização, ela é normal e eu diria que esse motor, agora visualmente falando e aqui um pouquinho diferente do lubrificante, eu posso dizer que esse motor rodou com boa gasolina, tá? Provavelmente uma pódium, porque o nível de carbonização é muito pequeno. Às vezes tem áreas aqui desse motor que inclusive eu consigo ver o alumínio, assim, ó. Mas a gente tem aquele douradinho, né? É nesse depósito de carbono aqui, que é o aditivo do combustível, a gasolina aditivada vai fazer efeito, certo? Para remover esse depósito de carbono, que é muito mais acentuado se você está utilizando uma gasolina comum, por exemplo. E aí os caras utilizam gasolina comum nesse motor. Não é o caso aqui, mas eu conheço casos de pessoas que têm esses carros e utilizam gasolina comum e a desculpa que eu escuto é, ah, na minha região não tem a gasolina de alto octanagem. Tá bom. Isso daqui é um motor de competição, de alto giro, de alto fluxo. Eu vou mostrar o pistão, vocês somando a geometria de câmera aqui, com o pistão vocês vão ver que a taxa de compressão desse motor não é pequena, está falando de 12 aqui, já não é assim, tudo de 12 para cima, para a gasolina já não é qualquer gasolina, senhores. Precisa de octanagem lá, certo? E aí o cara põe comum, 89 a cair. E aí o motor está rodando com 50 de ponta, em plena carga, às 40 graus do meio-dia de janeiro, no Rio de Janeiro, subindo a serra. Ah, porque não tem gasolina de alto octanagem na minha região. Então vende a M5, irmão. É que eu estou triste aqui com o que aconteceu nesse motor. E agora a gente vai entrar nesse problema, tá? Esse motor ele veio, ele veio condenado de um outro lugar. É um serviço que geralmente a gente não pegaria, porque ele já veio desmontado. Só estamos pegando aqui, porque veio muito bem indicado por parceiros aqui da loja, tá? E foi muito conversado em todas as expectativas que a gente pode ter, caso a suspeita de um problema que as pessoas não chegaram. O cabeçote não foi desmontado, ou seja, a gente não tem um diagnóstico final, né? As pessoas desmontaram parcialmente esse motor. Só que a gente chegou lá, agora a gente concluiu a suspeita do diagnóstico, certo? Que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Só que não é o João Kleber, eu vou mostrar para vocês. E ó, uma vez feito isso, a gente vai analisar as avarias e vamos ver se dá para recuperar, o que dá para fazer, etc. Só que aí agora, com o cabeçote fora, eu começo a perceber, dá uma olhada na coloração. A gente tem cilindros aqui com colorações muito parecidas. E aí eu chego nesse último aqui, ó, está mais claro. E aí, se eu olho para cá, pelo duto de admissão. Lembrando, a gente tem motor com injeção de porta, ou injeção na porta. A porta é a válvula, esse é o injetor, ele fica aqui, ó. Vocês vão entender, ele fica aqui atrás, ele entra aqui, certo? O injetor fica aqui, injetando gasolina. E aí, se você dá uma olhada na porta, tem uns 30 corpos de escoceses ali na frente. Os caras tentaram invadir. Tem um negócio laranja lá dentro. Um lodo laranja. Nesse cilindro que está mais claro. Certo? O que eu ia suspeitar aqui, inicialmente? Ah, e tem assim uma gominha meio esbranquiçada ali. O que eu olharia assim? Ah, do jeito que o motor veio desmontado, com as borbocenhas, o pleno, estava, putz, pode ter ficado na chuva, infiltrou água, e aí a água oxidou ali. Mas não. Não foi o que aconteceu aqui. Isso daqui aconteceu quando o motor estava funcionando. Porque é o exemplo do bico travado. Bico travou aberto, mijou gasolina lá para dentro. E ela ainda está ali, ó. Ou o restante dela. Só que o problema não é isso aqui. O problema está ali no bloco. Só recapitulando o assunto da octanagem. O carro, ele tem sensor de detonação. Na verdade, não é aquele pieza elétrico que fica no bloco. Ele é o iônico, que está no sistema de ignição. Média a condutibilidade da vela depois da faísca, detecta um spire, pega e está detonando. Que nem o sistema iônico de aventador e... Os Ferraris, né? F136 tem, todos os V8 tem, os V12, tudo utiliza esse sistema iônico. O que é muito mais preciso que o microfoninho lá no bloco. Mas é uma bengala muito frágil. Então, se você tem um V10 dessa natureza, utilize uma gasolina com o mínimo de octanagem. E ela não é a comum. E ela não é a aditivada. Bom, o bloco está aqui. E, na verdade, o bloco em si, sua primeira peça fundida lá em alumínio, é esse cara aqui, ó. Esse daqui seriam os mancais ou o sobrecarter, né? Sobre, está acima. Car, subcarter, sobrecarter. Sobrecarter e os mancais desse bloco. Então, esse daqui é um daqueles blocos super curtinhos. Típico de Ferrari, né? É um motor de competição, senhores. Alívio de peso. Essas coisas importam aqui para esse tipo de aplicação. E aí, a gente vê essa maravilha que é um bloco V10, né? Vários cilindros. Eu tenho a mesma quantidade de cilindros que eu tenho aqui de dedos na minha mão ou no meu pé. E aí, dá uma olhada. Se a gente dá uma olhada aqui, ó. No formato do pistão, a gente tem um pistão convexo. A gente tem um pistão cabeçudo. A gente não tem aquele pistão com aquele vale. Então, perceba aqui, ó. As duas válvulas de admissão, o ar entra por aqui. Aí, a gente tem esse ressalto aqui, ó. O ressalto, ele é esse e esse aqui, ó. Toda essa área aqui, ó. É a parte mais alta do pistão. Isso daqui é para causar um efeito squish. Squish é você espremer. Que nem espremer uma laranja. Aqui, o ar acaba sendo espremido lá no hemisfério da câmera que eu mostrei para vocês. E isso é a geometria de câmera. E isso é desenhado. O comportamento do ar, a turbulência aqui do ar, ela é projetada para agilizar a mistura de ar combustível aqui dentro, para evitar pontos quentes e para a taxa de compressão desse motor ser uma taxa de acordo com o projeto da fábrica. Aqui é 12. Então, esse é um motor com uma taxa de compressão para gasolina que eu já considero como se fosse mais de competição mesmo. O limite do aceitável aí para um carro de rua. E esse planalto aqui é uma área de squish. Então, o ar, quando esse pistão está subindo, o ar acaba sendo espremido aqui. E aí, ele acaba girando para cá, mistura ar combustível. Muito interessante, muito bonito. E a gente está falando de um bloco de alumínio com camisas de alucil. E aí, a gente vai para aquele cilindro que deu o problema. Então, vamos lá. Naquele cilindro que eu tinha aquela gosma acumulada, é esse cara aqui. E se você olhar aqui dentro, tem várias coisas muito estranhas. A gente tem esse verniz solto aqui, a gente tem uns pós de alumínio e na parede, a gente tem essa parede agora, a parede do cilindro, está toda comida. A gente tem um tratamento de alucil aqui, ou seja, a gente tem uma superfície da parte do cilindro que tem uma quantidade de silício muito concentrado. O silício, ele é um material duro, muito adequado para fazer essas superfícies onde a gente tem peças móveis, atrito, dilatação, que é o caso aqui da superfície do cilindro. E ele é muito adequado para esse tipo de cenário. Só que ele é feito com um processo de fundição e depois de usinagem muito específico, que requer ferramentas especiais para você, quando você estiver fazendo lá a usinagem do cilindro, você tirar os átomos de alumínio e deixar só o silício exposto. E aí você cria aquela pista de mais silício para o pistão deslizar. A espessura dessa camada é medida em nanômetros. E uma vez perdido essa espécie de espessura de pista de asfalto, sei lá, as velhas metáforas que eu estou usando aqui, mas enfim, da superfície você revela o alumínio. O alumínio é muito mole como metal, ele não é adequado para ser utilizado em cilindro. E aqui a gente está o problema. O problema desse motor foi a perda de compressão desse cilindro devido muito provavelmente a não a um cálcio hidráulico, eu ainda não acessei a biela, a gente vai dar uma olhada lá embaixo, pode ter dado uma entortadinha ou também pode ter sido uma lavagem do filme de óleo, o excesso de combustível começou a escorrer pela folga que existe ali entre o pistão e a camisa, tirou o filme de óleo e aí, enfim, virou uma grande lixadeira o pistão lá dentro do cilindro. e a gente não consegue repor o material de alucil aqui. Quando a gente tem bloco de alumínio com tratamento de alucil nas camisas, isso daqui para qualquer fabricante é condenação do bloco. O bloco não é mais recuperável, a gente não consegue mais repor o silício que ele entra aqui durante o processo de fundição da liga, quando o alumínio é líquido e aí é adicionado os outros metais, o silício inclusive deve ter uma indicação aqui do material do bloco em alguma coisa que as pessoas não sabem disso, mas às vezes tem lá ALSI, CU, todos os metais que compõem a liga que é feito esse cilindro e é depois do processo de usinagem os caras vão lá e fazem uma usinagem especial com ferramentas especiais que deixa só o silício exposto, o alumínio ele vai para o negativo e aí assim, quando você tem bloco de alucil não dá para recuperar tá? Existem sim algumas camisas que é vendido pela Colben se eu não me engano que você abre põe a camisa nova e lembra isso aqui é um closet deck certo? A camisa faz parte do próprio bloco você abriria botaria essa camisa e aí depois você tem uma ferramenta um corte específico um ângulo específico uma rotação específica que consegue recriar dentro dessa camisa a superfície necessária aqui para o spec original de fábrica mas eu nunca vi nenhuma retífica no Brasil trabalhar com esse sequer acho que deve ter o maquinário necessário isso aqui é muito específico e caro mas muito comum também diga-se de passagem então se a gente for fazer qualquer tipo de recuperação ou reparo nesse bloco a gente tem que informar para o cliente que o reparo vai tirar o motor de uma especificação de fábrica original isso daqui já vai virar um projeto de preparação e muitas vezes dependendo das soluções que a gente tem no mercado é um projeto experimental na verdade se tratando de ES85 que é um motor muito utilizado lá fora em preparação com kits de turbo e supercharger inclusive existe já muitos experimentos que deram certo para a gente fazer esse tipo de reparo mas isso é uma exceção na indústria tá a gente ter essa disponibilidade mas eu ainda estou aqui em fase de diagnóstico você quer tirar e ouvir eu não sei como é que estão as coisas lá embaixo tá eu posso repor uma camisa mas eu posso ter um mancal destruído e aí não tem o que fazer então assim chegamos no momento que a gente já condenou o bloco devido a ausência de silício nas camisas mas a gente não sabe se o restante do motor também não foi afetado e para isso eu vou ter que tirar agora o virabrequim os mancais e dar uma olhada na parte de baixo no miolo e ver que tipo de solução a gente vai poder dar para tentar recuperar esse motor mas tudo começa com a história do injetor que é comum no mundo inteiro ok? esse problema dá no mundo inteiro o cara vai falar ah é por causa do etanol não é tem etanol lá fora não é o etanol etanol não é corrosivo por si só como é que faz? bom existem outros injetores em relação aos originais se você tem uma M6 e uma M5 que está com medo de acontecer isso e isso no mundo inteiro não é só no Brasil não tá senhores existem injetores que a gente pode trocar que são menos propensos a um tipo de travamento desse tipo aqui e protegem mais o motor para evitar esse tipo de cenário aqui a gente tem que fazer uma abordagem mais prática e pragmática do problema e menos achismo acho que é isso que resume em nenhum momento eu estou falando nesse vídeo que foi o combustível que causou esse problema vocês não ouviram isso de mim depois agora a gente vai acessar aqui a parte de baixo que é outra maravilha desse motor a gente tem parafusos secundários parafusos de mancal grossos e mais finos isso aqui é uma parte de baixo desse motor também é outra obra de arte e o Vira também que é forjado de fábrica também tem aquele outro processo de usinar e já tem já tem umas canetinhas aqui alguém provavelmente já deve ter soltado essas bielas as vezes para fazer o serviço da bronzina que também é um outro problema crônico desse motor eu suspeito que alguém já tenha passado por aqui porque já está tudo marcadinho vamos desmontar e vamos ver como é que está essa parte de baixo aqui para ver se a gente consegue salvar essa maravilha pós-moderna que não é mais fabricada bom senhores então vamos lá fizemos um Michael Jackson o moonwalk completo certo? a gente andou para trás fizemos o moonwalk você corta essa parte fizemos o moonwalk e chegamos para o ponto que o motor estava lá na sua concepção no seu nascimento lá na fábrica olha o negócio como é fino senhores e fino na questão de altura o bloco é finíssimo levíssimo mas não menos rígido por causa disso por causa desse sistema muito especial na parte dos bancais que monta todo o prisma toda a estrutura que vai lidar com todas as forças que estão das massas que estão girando aqui e das explosões que estão acontecendo dentro do cilindro muito louco e muito louco também é ver primeiro todo aquele processo delicado cuidadoso equilibrado lindo limpo sem rebarbas do processo de fundição desse cara aqui isso aqui para quem tem problema na cabeça é um prato cheio para ficar olhando essas coisas aqui mas olha outras coisas interessantes que tem aqui por exemplo eu tenho aqui o virabrequim ele fica aqui a gente está vendo os bancais a parte de amarração é todo esse segundo bloco é como se o bloco tivesse sido fatiado no meio mas olha normalmente você tem um mancal assim separado preso só com dois parafusos e aí vem aqui e isso aqui é de Modena aquela Modena que eu gravei é um dos mancais lá que sobraram então ele vem aqui e a gente só vai ter uma força nesse sentido aqui que é a força do clamping do parafuso e não precisa ser um gênio para entender que esse sistema aqui ele é muito mais rígido ele é muito mais firme então há um controle maior das forças da física que está passando aqui dentro desse motor com esse esquema e olha que interessante por exemplo a junta a junta na verdade é uma cava que é feita essa parte aqui isso é a junta isso é uma junta especial na verdade você compra isso aqui separado lá da BMW e o canal onde a junta vai ser posta a junta não é montada assim não é uma peça aqui que eu ponho na verdade ela é injetada então você vem com uma você vem põe o vira põe o capa de mancal sobrecarter sei lá como é que você vai chamar isso em português você monta aqui torquei os parafusos e aí depois você põe a junta você vem nesse acesso que tem esse buraco tem um outro buraco aqui aí você vem com uma bisnaga e injeta aí a junta vem caminhando aqui assim e aí quando ela começa a sair aqui você sabe que você pôs a junta dentro do motor muito interessante isso então veja a preocupação da fábrica por exemplo em ter duas peças de metal com o máximo de contato possível sem ter uma terceira ali no meio com uma deformação diferente uma dureza diferente sei lá enfim preocupação da fábrica para trazer uma rigidez para o projeto motor que gira nove pau então diferenciado só que é diferenciado não é todo dia que a gente vê uma coisa dessas bom olhando para aquele cilindro que vocês já viram aí ele está de fato condenado vamos dar uma olhada no restante das peças porque bloco já condenou tem outras coisas importantes aqui ainda na equação vamos dar uma olhada vamos começar aqui pelos pistões então vamos lá a gente está falando se eu não me engano é que são bielas normais só fundidas ok não são forjadas o vira lá é forjado não lembro agora de cabeça mas pelo é não não são forjadas porque eu já vou mostrar mas está aqui o que chama atenção é que esse é um motor sobrequadrado isso tem a ver com a relação entre o diâmetro e o curso aqui do pistão a gente tem um pistão com um curso menor em relação ao diâmetro do pistão que é relativamente largo então é bom para motores giradores a gente tem um curso menor a gente tem uma massa com uma alavanca menor então a gente vai ter harmônicos menores e o motor vai causar menos vibração motor de fórmula 1 é menor ainda que o negócio geralmente é pistãozão mesmo e uma bielinha e aqui segue uma filosofia parecida não é um motor de fórmula 1 mas também não é um motor de rua aqui a gente vê também a questão até é largo aqui o espaçamento entre as canaletas a segunda canaleta tem um reforço com outro material muito interessante o anel de controle de lubrificação ou anel raspador de óleo conforme a sua tradução dos manuais em outras línguas isso é polêmico também é um anel simples com canaleta interna mas veja que a gente não tem um acúmulo de carbono aqui só que os pistões estavam lá dentro outra indicação que a gente tem tanto um combustível de excelente qualidade e também o lubrificante os lubrificantes eles são medidos pela quantidade de material que é depositado aqui na coroa que costuma ser problemas em alguns motores então tem normas de exigências diferentes menos depósito mais depósito de carbono no pistão é como você avalia alguns lubrificantes também diz aí no mercado é uma nota que é dada e esse aqui está assim nota 11 perfeito parece que saiu de parece que eu tirei isso aqui da prateleira na verdade estava esperando muito mais carbonização aqui em cima tem um pouquinho que dá para tirar e aí se a gente complementasse esse daqui nas revisões a cada troca de óleo com alguns aditivos de limpeza via tanque essa carbonização ia ser menor ainda essa aqui está excelente aqui não é o problema depois nenhum material grafitado aqui na saia geralmente agora é mais comum a gente ter um material diferente aqui na saia para denominar o atrito a saia é uma das maiores superfícies do pistão aqui que podem ter contato com o cilindro depois o problema outro problema crônico desse motor está aqui nas bronzinas de biela o projeto original desse motor considerou uma folga de bronzina de biela e portanto filme de óleo ele é muito pequeno muito estreito e com partidas a frio biela fraturada ainda biela fraturada é assim ela vem assim de fábrica está vendo como o corte é tudo irregular aqui significa que ela só vai casar com essa e tem uma posição certa só vai casar com essa aqui eles fazem esse corte aqui depois do processo de fabricação e ela é literalmente fraturada está vendo dá para ver parece um osso quebrado ali é irregular o negócio isso aqui é bem comum na verdade na década de 80 os caras já faziam isso aí você não mistura os mancais enfim mas ó aqui na bronzina a gente já começou a ter o problema que é crônico desse motor perceba que há um desgaste excessivo da primeira camada do bronzinamento aqui essa parte mais escura isso aqui na verdade é um sanduíche que várias camadas de diferentes metais que compõem a bronzina que no final é um metal de sacrifício também ela faz essa função mesmo mas é aqui que é estabilizado o filme de óleo com o tempo esse material vai perdendo a bronzina vai comendo e até o momento que não tem mais bronzina o filme de óleo perde a estabilidade e aí vira a bronzina começa a comer tudo aqui porque a lubrificação já era isso também é um problema crônico desses motores ó aqui também na capa de biela também tem um desgaste mas o comum é o bronzinamento e aí isso é um problema crônico de qualquer motor V10 de M5 e M6 já existem hoje bronzinas diferentes com uma folga mais encostada ainda dentro da especificação eu não lembro quanto que vai ser aqui 0,022 a 0,054 sei lá os números não lembro ninguém grava isso tem que ser muito louco para saber essas coisas de cabeça mas a biela original está mais próximo do 0,22 ou seja o filme de óleo é menor e o máximo que dá para chegar é 0,54 por exemplo números são suposições eu não peguei ainda o manual a gente vai fazer a ferição desse motor aí e aí eu vou ter o número mas então a gente troca por bielas com um material diferente mais resistente e com uma folga de óleo maior que é a folga de óleo que você trabalha você sempre encosta na maior folga para ter mais óleo então se você tem mais óleo você tem mais margem para erros para combustões irregulares e cenários de uso severo o óleo acaba sendo uma espécie de padre que vai fazer a remissão dos pecados de que você acaba cometendo quando você está chinelando esse carro ou você não trocou o óleo ou você está usando gasolina comum nesse motor e aí essa folga desse óleo ela dá mais margem aqui em termos de lubrificação de estabilidade você está com o motor detonando por exemplo então tem esse problema da bronzina que é um problema de cálculo de folga de motor que ficou muito apertada toda M5 e M6 dá aí depois existe uma outra discussão em relação a viscosidade do óleo lembra esse aqui é um motor de competição que trabalha com uma viscosidade grande viscosidade 60 na temperatura de funcionamento e para muita gente isso pode parecer um óleo super viscoso grosso que nem mel mas na verdade não ele é comum na indústria de motores de alta performance dessa natureza a viscosidade 60 ela é uma viscosidade muito presente em motores de Ferrari por exemplo Aston Martin e nessa família de V10 não é diferente isso porque quanto maior a viscosidade do lubrificante maior a estabilidade do filme de óleo independente de temperaturas e tal então veja que a preocupação da fábrica aqui era realmente fazer um motor de competição existiram alguns soluços no meio do caminho aqui em relação a folga do óleo mas o lubrificante 60 nunca foi um problema nenhum desses outros motores que eu falei tem esses problemas por causa de viscosidade lubrificante então viscosidade lubrificante sai da equação do achismo da galera que isso é um problema que não é a folga de óleo é muito apertada e aí ó todos os bronzeramentos aqui de biela todos os casquilhos estão manchados parece aquela pele de vaca todos estão e com o tempo isso aqui piora até o mal eu já expliquei outra coisa que chama atenção também é o próprio formato que eu não falei aqui passei pelo pistão o formato do pistão o pistão ainda é muito alto e também ele tem uma cava gigantesca aqui ó na lateral fora da canaleta tá livre de peso mesmo lembrando 9 mil rotações bom e por fim tá aqui aquele pistão que deu o problema ele raspou desse lado e isso porque na verdade a gente teve sim conforme era uma suspeita que eu tinha comentado a gente teve um pequeno calço hidráulico então a quantidade de combustível que entrou e se acumulou aqui em cima desse pistão foi o suficiente pra impedir o movimento natural né você viu como um calço mesmo né e aí você tem o pistão e toda aquela massa do virabrequim a inércia aqui ó subindo com esse pistão e de repente ele não encontra uma mistura de gás que é comprimível ele encontra um anteparo que é um filme de gasolina aqui né e isso vira literalmente um calço ao movimento só que isso aqui tá girando com uma energia desgraçada e aí você tem um encontro de forças né e o menor o menor sempre perde e geralmente o menor ele é a biela é o mais fraco elo de todos os materiais do pino do pistão do moente do vira do hemisfério ali do cabeçote entre todas as forças o mais fraco dessa equação né o elo da corrente mais fraco costuma ser a biela então a biela ela deformou eu não sei se dá pra pegar aí no vídeo mas ela tá meio assim ó e isso fez com que o ângulo de trabalho do pistão se deslocasse pro lado e aí o restante é o seguinte continuou funcionando durante algum tempo e isso aqui imagina isso aqui é 9 mil rotações por minuto fazendo assim ó lá na camisa né isso porque a biela era pra trabalhar aqui e ela começou a trabalhar aqui e aí começou a encostar essa parte aqui e aí o resto é história vocês já viram aí o tamanho do estrago né e por último a gente precisa falar do virabrequim então esse aqui ó é o vira rapaz é que nem eu falei é uma massa rápida aqui muita energia acumulada bom esse cara aqui é forjado eu acho que eu já expliquei a questão de forja em algum dos motores aqui ó é um instrumento é um instrumento é tipo um xilofone de novo vou entrar naquela loucura da questão da usinagem todas as peças muito bonitas muito harmônicas aqui e esse é um vira forjado já expliquei forja algum outro motor não vou entrar de novo pra não deixar esse vídeo com 3 horas de duração eu acho que a gente já deve estar nas duas aqui né Lucas tanto que eu falei aqui nesse motor mas ele merece ele merece mas tem muito segredo né o que a gente vai precisar ver é se quando essa força quando esse encontro de forças aqui dessas magnitudes aconteceu se o virabrequim ele também não foi afetado né então a gente já tem o bloco condenado por causa das camisas por causa do processo aqui do Alusil mas a gente não sabe se sofreu problemas aqui né então o que a gente vai fazer o vídeo está terminando senhores o que eu vou mostrar para vocês é isso mas o serviço ainda não terminou o que a gente vai fazer é uma aferição completa de todos os cilindros de todos os moentes de todas as folgas dos cabeçotes também tem a questão daquela válvula né que estava com aquela gosma deu uma oxidada lá e a gente vai ver se as coisas aqui estão retas dentro do padrão não tem nada cônico aqui né e a partir daí a gente vai estudar algumas possibilidades de reparo considerando que a gente vai tirar esse motor do padrão original certo aqui já é uma questão mais diferente mas esse é um motor cujo mercado já oferece que nem eu acho que já falei cujo mercado já oferece algumas soluções de preparação dessa plataforma de aprimoramento de algum dos setores aqui que acompanha essa maravilha que é o S85 B50 isso daqui foi um privilégio eu ter a oportunidade de vou fazer de novo ó senti essa massa aqui senhores desse virabrequim raríssimo de um motor raríssimo também o único V10 da história da BMW senhores está aqui do meu lado e eu espero que vocês tenham gostado né acho que quem espera quem estava esperando o conteúdo desse vídeo não estava esperando uma dissecação completa desse motor ainda tem tem trabalho aqui vamos esperar que a gente consiga dar algum tipo de solução mas vocês não vão ver isso nesse vídeo certo esse foi um vídeo mais de apresentação aqui dos problemas e do caso inicial tem muito muito trabalho aqui ainda para fazer muito tempo mas acho que é isso eu sei que tudo muitas das coisas que eu falei mostrei aqui elas são polêmicas ou talvez o jeito que eu abordei elas a visão que eu dei para certos assuntos aqui de construção de metalurgia de material eu sei que tem muitas teorias muitas escolas com filosofias diferentes de como abordar esses assuntos mas esse daqui é o nosso e espero que vocês tenham gostado de coisas raras assim como essa que a gente considera botar aqui no canal certo ainda tem mais coisa eu não falei tudo talvez num próximo vídeo quando a gente já estiver montando tudo isso caso a gente tenha chegado à conclusão que é possível recuperar tudo isso certo esse vai ser num outro vídeo então o que você faz você vem se inscreve agora e ativa as notificações porque daí quando esse outro vídeo sair se ele sair você não vai perder ele então é isso senhores não esquece de conferir se você está inscrito nesse canal dá uma olhada na tua notificação porque deixa a curtida para dar boas energias para a gente conseguir continuar o serviço e chegar a uma conclusão que dá para reparar isso aqui vai chegar lá tua curtida vai ajudar a gente a fazer isso compartilha o vídeo com um amigo e é isso senhores acho que acho que deu para mostrar algo diferente certo esse vídeo fica por aqui eu sou o Guilherme e esta é a Vangard